Tens medo de estar perto de mim em cima? Eu não tenho medo de nada. Simplesmente não quero. Parece que estás a fugir de mim. Ana, nós já não temos nada a ver um com o outro. Tu és-me completamente indiferente. É mesmo isso que tu pensas? Ana, onde é que vais? Para longe de ti, não é isso que tu queres? Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL